Papa Francisco, Mãe de Deus, nossos maiores pecadores, Maria de Deus, rogai por nós à mente de Carolina Fazanos, de Jesus, Papa Francisco, rogai por nós, estás vestido de branco, com uma cruz, vê tudo da janela, obrigada, Papa Jesus, de Maria de Deus, rogai por nós à mente de Santa Maria.